olá pessoal você tá chegando agora aí para ver nossos vídeos né segue o lançamento da nossa base magnética aqui ó composto aqui de um suporte de alumínio né o anodizado pintura epóxipó para fuso exposto expostos né com aço inox toda emborrachada e um poderoso imã aqui tá e a base aqui é de um composto para suportar raios UV bom temos na versão aqui ó conector hf mini motorola não sei se dá para gente ver aqui né SMA fêmea para Balfeng temos para BNC macho TNC enfim para todos os rádios aqui tá bom e para frente aqui a gente vai ver uma sequência de vídeos aqui falando mais da nossa antena e apresentação tá bom somos uma empresa de engenharia nacional gerando empregos ó aqui no Brasil meu muito obrigado aí por participar vamos ter preço aqui de atacado você vai poder vender também onde você desejar vamos ter preço para você competir no Mercado Livre no Wall List enfim outros sites aí outros marketplace por aí né ó então vendemos também é avulso né no atacado e no parejo basta fazer sua encomenda aí ó preço de atacado imbatível para preço à vista mas o frente meu muito obrigado aí para ver nossos vídeos um abraço aí ó lançamento nacional gerando empregos aqui no Brasil e você também participa da nossa empresa aqui deixei um conectorzinho para gente ver ó você restala o conector e o cabo a medida que desejar e o conector que desejar porque qual a pegada da nossa antena é a primeira antena nacional do Brasil que ela vem nessa configuração então quando pifa lá o cabo você tem que jogar a base inteira com essa versão não você troca o cabo e a base mantém operante até alguém quebrar enfim sei lá tem um raio ou extraviar tá bom meu muito obrigado por ver nossos vídeos um abraço e somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil você também participa da nossa empresa um abraço não se esqueça se inscrever no nosso canal deixar seus comentários aí em breve vamos ligar todas elas né as outras antenas que fabricamos nos instrumentos também de teste aí tá bom aqui temos a antena dual band ó a antena para uso profissional aqui no combate para a aviação transmissor de fm temos antenas ajustáveis para transmissor de fm com a dual band ó para uso marítimo enfim para toda a linha de rádio VHF ou HF tá bom um abraço meu muito obrigado aí não se esqueça de se inscrever no nosso canal deixar seus comentários e deixar os seus likes também que você contribui para a geração de empregos aqui no Brasil até a próxima aí valeu E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL